O que você está fazendo? A LF de Jovem Pan A LF de Jovem Pan A LF de Jovem Pan Tá, vamos descer a lá, viciar Go, Vokro A LF de Jovem Pan A LF de Jovem Pan A LF de Jovem Pan Tchau, isso vai ser a lá, viciar A LF de Jovem Pan 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 Você ganala A LF de Jovem Pan Tira o quanto aconte反urno E aí 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 ae 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 Perda... Pega ele, super bom... Você tem um... ...é o Então eu quero estar dando... Oh... Trabando, pode ser a minha actividade, para a minha direita! Oh, oh! É, chupa! Chupa, chupa! Tchau! Oh, Mago! один de vez! Vamos lá para a guerra! No... Não, não! Não, 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 não... Não tem mais aponteura Não tem mais ou menos como... Sério? Não, não, não. Não, 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 eu vou ver. Música Música E aí, hein? Fala. Ah, eu tô. Eu não souba, inclusive, dói. Tchau, tchau. Ah, porra da chude! Ah, deixa eu passar a rada! Ah, deixa eu passar! Ah, deixa eu passar! Ah, deixa eu passar a rada! Ah, deixa eu passar! Ah! Ah! Tchau, 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 tchau.